FESTA DE EVENTOS Converso agora com a Regina Ferro, ela que é diretora regional do SESC-MS Vamos falar dessa inauguração, dessa noite de festa E falar desse espaço novo, que é o SESC Cultura Melo Cáceres O que as pessoas podem encontrar aqui? Bom, primeiro pode encontrar, primeiramente, um prédio restaurado Um prédio da década de 1900, né? De 1922 Um prédio que nasceu com fins militar, mas por ser de 1922 Acho que já nasceu com essa vocação de cultura Porque em 1922 teve a Semana de Arte Moderna Tão importante para o nosso país E além desse prédio restaurado e de acessibilidade democrática Para todos que se interessarem Tem uma vasta programação cultural Tem biblioteca interativa, biblioteca inclusiva Tem exposição de artes Tem apresentações artísticas Tem educação para a cultura Tanto para artistas quanto para não artistas É uma programação intensa que pode ser acessada no site Pode vir aqui E tudo gratuito, né? Com possibilidade de trazer alimentos não perecíveis No caso, a gente está aceitando 3 litros de leite Para participar de uma programação Vou conversar agora com o General Teste E saber dele a importância Dessa parceria com o SESC E também o que o Exército Brasileiro vai ter aqui Nesse estabelecimento Boa noite a todos os telespectadores Essa parceria foi muito importante O Comando Militar do Oeste Em nome do Exército Brasileiro Realizou a parceria com o SESC E essa parceria vai permitir A toda a população, não só de Campo Grande Como da região Aqui do Mato Grosso do Sul E até mesmo de outros estados Para ter atividades lúdicas, culturais Por meio do SESC E também uma boa parte da história Do desenvolvimento, da conquista Dessa fronteira oeste do Brasil Que é contada pelo Exército Brasileiro Nessas duas salas aqui no segundo andar Onde nós temos alguns painéis Que falam não só dos fortes Que garantiram esse território enorme Que nós temos Mas também muito da vida de Rondon O Marechal da Paz Então para nós é muito importante Essa parceria Espero que ela traga muitas alegrias Aqui ao povo da cidade de Campo Grande E de toda a região Estou aqui com o seu Edson Presidente da Fê Comércio E quero saber como é que surgiu Essa excelente ideia Dessa parceria Olha, nós fomos contactados Há uns dois anos atrás Pelo comando do CMO Comando do Militar do Oeste Para saber se a gente tinha A intenção de fazer com eles Uma parceria Para que a gente pudesse Usar esse prédio aqui E que também fosse serviço Para nós Os nossos comerciários E também para a comunidade De um modo geral Nós fizemos um projeto E apresentamos a eles E eles ficaram entusiasmados Com a ideia E hoje aqui Depois de dois anos Nós estamos aqui Reinaugurando essa maravilha Que é transformar Esse espaço tombado Aqui em Campo Grande Que é do Exército Numa grande parceria com o SESC Denominado SESC Cultura Melo e Cáceres Com muita alegria Que hoje nós estamos aqui Realizando um sonho também De poder estar participando Dessa grande parceria Eu não tenho dúvida disso E para encerrar nossa entrevista Eu gostaria que você deixasse Um convite especial As pessoas que estão nos assistindo Para que venha para cá É, nós estamos aí Nesses 15 dias agora Com a apresentação Lá na frente do prédio Um visual Todo digitalizado lá Muito bonito Vale a pena Das pessoas virem aqui conhecer Não só a parte de fora Com aquela apresentação Mas aqui o espaço interno Onde nós vamos estar também Com lanchonete Com música Com atrativos E com cinema também E é tudo de graça Venha conhecer esse novo espaço Cultural de Campo Grande Quando digo O que sempre fazia Meu caramba A manhã vai se abrir Enquanto o céu cabe a fim A leveira, a cerveira Que sempre certeza Se faz Vendas e ventos Festas e eventos Tchau